Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro De dor só liguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Ela toma um, ela toma dois, ela é bola Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho De dia ou de noite, não importa a hora E aí, DJ Keren, que é o brabo por quê, meu pau? Toda vez que você goza mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro De dor só liguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Ela toma um, ela toma dois Ela é bola, ela toma um Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a tropa do sem carinho Vem fuder com a tropa do sem carinho De dia ou de noite, não importa a hora O que que ela gosta, o que que ela gosta? Ela gosta de empiroca O que que ela gosta, o que que ela gosta? Ela gosta de empiroca Ela gosta, ela gosta, ela gosta de empiroca De dia ou de noite, não importa a hora Não importa a hora E aí DJ Kennedy Eu é o brabo por quê, meu pau? Eu é o brabo por quê, meu pau? Eu é o brabo por quê, meu pau? Pra deixar ela curar a pose É o brabo, 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 é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo